Eu já fui crucificado, oh Jesus, devido não mais eu, mas Cristo vive em mim, que a vida de agora vivo, vivo a ter a fé, o Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Eu já fui crucificado, oh Jesus, devido não mais eu, mas Cristo vive em mim, que a vida de agora vivo, vivo a ter a fé, o Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim.